Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra caber se a bola Na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um instant Vamos lá pendurada na parede do quarto Destrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta, não agarrar Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo O que você achou da partida? Aonde vocês erraram fora o Chupacabra? A gente só teve dois erros Um foi a bola e o outro o tal do Bruno Mas a gente vai tentar corrigir Provavelmente ele vai ser assassinado agora no meio Semana que vem ele não tem problema de contar com ele Se Deus quiser E corrigiu o erro, né? Botar o Oscar pra fazer uma preparação física Para de beber E ver se a gente consegue consertar tudo isso E semana que vem tentar a vitória lá Eu queria saber porque o Bruno deu várias entrevistas polêmicas no KLM Esporte Que é um bairro importantíssimo Ele contou muito no KLM Esporte que o jogo ia ser fácil Que a Laínde só tem cansado Que a galera mesmo bebendo cachaça aqui Até citou seu nome, não queria dizer E falou que mesmo assim vocês iam esculachar na porrada E aí, como é que é isso? O futebol é isso aí, tem brincadeiras de todo lado E pelo que a gente viu o perfil físico do pessoal de Laínde A gente imaginou realmente que fosse fácil Mas é, futebol é isso aí A gente acaba pagando pela língua E vamos tentar corrigir isso aí Semana que vem a gente tá lá se Deus quiser Muito obrigado, muito obrigado, Lelay Esse foi o Lelay aqui com a gente no desculpascomvocê.com Deixa com o melhor aqui, ó O melhor em campo Queria perguntar aqui ao nosso amigo melhor em campo O dono do troféu Falastrão 2012 Você que ganhou o troféu Falastrão Abu Dhabi 2012 O que você tem pra dizer sobre a partida, sobre esses patins Ou sobre essa rapaziada maneira aí O Lelay, o Lelay, o Lelay Não, calma, calma, é o cara aqui O Lelay, o Lelay, o Lelay, o Lelay, o Lelay Corta o Mano José na edição aí depois Nada a declarar Nada a declarar, você vai pedir uma música com os companheiros de time É, o Khaled Khaled? Khaled, então por favor O Lelay, o Lelay, o Lelay Amém. Música A gente vai lá e abastar. Como eu digo, uma andorinha só não faz verão. Correr o campo todo sozinho é difícil, a gente cansa. É verdade que o seu facebook vai estar desligado mais de duas semanas agora? Com certeza, a gente tem que dar uma fugida. Obrigado, meu pai.